No vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente incluiu um servomotor no nosso carrinho autônomo para fazer o controle do sensor ultrassônico. Eu vou ligar para vocês verem. A proposta é fazer com que o carrinho consiga medir três valores e distâncias da direita, da esquerda e para frente e fazer uma comparação para tomar uma decisão para onde ele deve ir. E o roteiro dessa atividade você encontra na descrição desse vídeo e ele contém objetivos, materiais utilizados e uma aula expositiva com os links das atividades anteriores. Caso você precise de ajuda sobre como montar o chassi do carrinho, então você pode entrar nesse link da atividade 12. Caso você precise de mais detalhes sobre como ligar o sensor ultrassônico, você pode entrar nessa atividade 14. E o servomotor nada mais é do que um tipo de motor que tem a possibilidade de ser controlada a angulação com que ele vai girar. E pode variar de 0 a 180 graus. O fio preto deve ser conectado no ground do Arduino, o fio vermelho nos 5 volts e o fio laranja ou amarelo vai ser ligado na porta digital PWM. Aqui você encontra uma proposta de atividade para controlar o servomotor com os números de 1 a 5, para fazer ele variar os ângulos de 0 a 180 graus. No início a gente vai precisar utilizar a biblioteca Servo H, que já consta no Arduino IT. Então a gente cria um objeto chamado de Servo e uma variável para associar ao pino 11 e depois faz a associação do objeto ao pino digital dentro do Void Setup. Aqui a gente inicia a comunicação com a porta serial e se tiver sido digitado algum carácter pelo teclado, então ele vai ser lido e armazenado na variável chamada de entrada. Caso esse carácter seja 1, então ele vai ficar no ângulo 0. Se for 2 ele vai para 45 graus, se for 3 90 graus, caso 4 135 graus e caso 5 180 graus. Aqui foi proposto um exercício para poder utilizar o servomotor para controlar o movimento de um marco, utilizando o leme dele ou mesmo portas e janelas. Como desafio foi sugerido que o sensor ultrassônico fosse fixado com cola quente sobre o servomotor para poder controlar a direção onde ele vai fazer a medição das distâncias, porque quando ele fica apontado só para frente, às vezes ele acaba batendo a roda dele na parede. A proposta é que ele consiga comparar essas três distâncias sob três âmbitos diferentes para fazer com que o Arduino tome uma decisão autônoma de escolher pelo trajeto mais livre. Você encontra uma possível solução para esse desafio. A gente vai aproveitar o sketch que a gente utilizou nas atividades anteriores e incluir o servomotor. Com isso os dois motores vão estar parados e aí ele vai girar para a direita e tirar a medida de distância até o obstáculo. A mesma coisa para o lado esquerdo e depois para frente. Caso essa distância seja maior que 30 e ele esteja a 20 centímetros afastado das duas paredes da esquerda e da direita, então ele vai para frente. Caso o contrário, então vai dar uma ré e girar. Se para frente estiver livre e o lado direito for mais aberto que o esquerdo, então ele vai girar para a direita. Em caso contrário, o carrinho gira para a esquerda. E no final você encontra referências para um aprofundamento de estudos e também uma pasta disponibilizada no Google Drive com todas as atividades relacionadas com o Arduino. Aqui você pode ver como a gente fixou o servomotor na protoboard, utilizando fita dupla face, alguns terminais. Para dar mais firmeza a gente usou uma braçadeira de nylon. A gente encaixou os terminais no sensor ultrassônico e utilizou a cola quente para poder fixar no servomotor. E é bom parafusar a haste que fica presa no servomotor. Se você gostaria de compartilhar uma outra solução, faça um comentário abaixo da descrição deste vídeo. E se você curtiu este conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!